Olha só, estou torcendo pela chegada do Bielsa, é lógico que eu torço também para que o Santos não faça nenhuma loucura, que ele consiga negociar bem com o Bielsa. Mas seria fantástico para o futebol brasileiro, não digo como evolução do futebol, até talvez possa acontecer, mas como uma atração, seria uma baita atração. Segundo, se o Bielsa respeitar o Santos, a tradição do Santos, não chegar aqui só para ganhar dinheiro e ir embora depois de seis meses, e se o Santos respeitar também o Bielsa, der tempo a ele, eu acho que pode dar muito certo. E terceira coisa, vai ser ótimo ver o Calil falando sobre mais um técnico estrangeiro. Se eu tiver com a conta certa aqui, esse pode ser o quinto técnico estrangeiro do Santos, Calil, em três temporadas, talvez? É, mas esse aí é bom, né? Isso é muito bom. Ele era, ele chegou a ser um dos três maiores técnicos do mundo em determinado momento, hoje talvez esteja entre os dez, né? Ele já está numa outra fase da carreira, mas ele é um grande técnico. Agora, o Santos contratar o Bielsa, me parece aquele cara que tem uma Brasília 79, que quebra em cada esquina e o cara tem que descer, levantar o capô e emendar dois fiozinhos para o carro continuar andando, esse cara falar que vai comprar uma Ferrari no dia seguinte. Como é que o cara vai sair de uma Brasília 79 para uma Ferrari? Eu não sei. E se ele comprar a Ferrari, que ele tenha dinheiro para pôr combustível na Ferrari, que ele tenha dinheiro para pagar o IPVA e o seguro da Ferrari, porque não adianta também você comprar uma Ferrari e deixar na garagem sem ter dinheiro para sair com ela. Então, eu não sei de onde o Bielsa não vai sair da casa dele por menos de dois milhões, dois milhões e meio de reais por mês e por menos de uma multa e 15 milhões num contrato. Você acha que ele vai para um clube que manda o técnico embora toda hora sem multa? Então, se o Santos tem esse dinheiro e depois tem dinheiro para dar jogadores a ele, ótimo. Agora, o inconveniente da vinda do Bielsa é o seguinte, ele não vai assumir agora. E quem vai tirar o Santos do buraco em que o Santos está? Quem vai tirar o Santos da ameaça de rebaixamento? Se o Santos cair para a segunda divisão, o Bielsa virá assim mesmo? Então, são essas coisas que têm que ser colocadas. Agora, assim.